Isso, aí todas as pessoas, eles em especial os ouvintes do nosso programa, eu quero agradecer aqui ao pessoal do Béssaro Picado, da Cajá, a todas as pessoas daqui do centro, que minha família, minha boca de onda foi minha família, as pessoas que estavam ali para poder pedir voto, sabe? Eu andei na minha moto que minha mãe estava mais gastada tanto combustível, mas eu estava aqui, e eu sou muito grata as pessoas que fizeram e acreditaram nesse projeto, nesse programa, e eu respondendo a Rubens também, Silberto, porque tiveram pessoas que não se elegeram. Eu falei, eu atrelo muito isso também, a questão, como eu já falei, da máquina, sabe? Da máquina, a máquina trabalhou, foi eleger os candidatos dela, fez maioria, fez nove candidatos, fora isso, só não eu, Bega, Rafael Brito e Jodilos, sabe? Só quatro. Só quatro. Então, eu atrelo a isso. Então, eles não perderam, porque Janilza teve voto, Binho não conseguiu fazer vereador, Didi, no partido dele também não fez. Eu vim através da federação, e aí um dos agradecimentos da federação, composta por PV, PCdoB e PT. Tivemos grandes enfrentamentos para poder arrumar esse partido, mas eu tenho certeza que eu vou ser fiel à federação, eu vou ser fiel às pessoas que me ajudaram por isso, e eu sou muito grata ao pessoal do PT, na figura aí de Maia, que é vice-presidente, ao pessoal do PCdoB na figura tanto de Popó, mas de Jair, quanto de Maria, e o pessoal do PV, que me acolheu muito bem, um partido que eu estou gostando muito de fazer parte. Como você falou, Sibela, eu estava vindo aqui, das questões ambientais, o planeta está gritando socorro. A nossa cidade também, você passa em uma cidade que só tem 6% de saneamento básico. Birimbau, um dia eu quero saber, um dia que vai acabar as fossas, tanta fossa, não tem esgoto na cidade. Uma cidade que cresce absurdamente, mas você não tem esgoto. A merda está indo para dentro dos lençóis freáticos, a gente está contaminando tudo. O esgoto ainda está indo para o Rio dos Cagas? O esgoto que tem? O esgoto. Então, a gente não tem, né, Rubens? O único que tem é que joga no rio. Há de reconhecer a força, sabe? A força de uma gestão. E você reconhece, você tem gente que fala assim, ah, você... Ah, não tem gente que disse assim, Julene, você já subiu? Subi para onde, gente? Segunda-feira eu estou na Cajá, feliz. Eu sou concursada, me afasto a partir de janeiro, fevereiro, quando o trabalho da cama começar, mas a vida é te seguindo normal. E eu nunca me corrompi, né? Até hoje, Subeli. Eu estou com 12 anos de política. Nunca precisei negociar nada. O dinheiro que eu recebi de campanha, eu estava falando com o meu marido esses dias, todos eu gastei ali, olha, na íntegra, com força, com honradez. Não vai ser agora, né? No auge dos meus 45 anos, da minha pré-menopausa. Não me fale nessa criatura. Que eu vou, sabe, tentar, vou ser honesta com as pessoas. Às vezes, tem coisas que eu fiz no passado, que eu fui já brigona, já briguei muito. Estourada, né, Lina? Estovada. Eu acho que isso eu preciso repensar. Eu acho que para conquistar meus objetivos, eu não preciso brigar. Sabe, dialogar é mais fácil, né, Rui? É, isso agora, a gente falou aqui, o uso da máquina pública, a gente viu, principalmente no final da campanha, muito paredão, muita peste, o pessoal gosta disso. Mas aí, essa máquina pública vai ser usada de novo, né, posteriormente. Aí, o que acontece? Uma estratégia para evitar isso, porque já que vocês não usam a máquina pública, nem pode, né? Existe uma estratégia, estão pensando, existe e não existe, né? Estão pensando para pôr em prática alguma estratégia para uma nova campanha? Assim, por exemplo, cursos e orientações, essas coisas. Bora tomar pause? É isso, só vai pensar na pôr depois da pôr? Não, não, gente. Porque, assim, é... Se você for falar as estratégias que você usa para poder ganhar uma política, você vai dar armas ao bandido, né? É o bandido? É o adversário, né? É o adversário, né? O bandido é uma coisa pesada. Eu acho que não é... Pesar não, é o adversário. É o adversário. Você se lembra que eu falei, assim, a Normélia não vai se unir com ninguém, não foi? Acabou. Ela se uniu? Não. Entendeu? Algumas coisas você sabe que vai acontecer. A máquina pública vai ser usada de novo, do mesmo jeito, então você já sabe o que vai acontecer. Aí, o que acontece? Aí, você pensa em uma estratégia. Não precisa falar, né? Não. Pensar. Eu acho que a melhor estratégia é a gente ser a gente mesmo. Se você fica o tempo todo esperando do outro, você não sai de casa. Sabe? Teve gente que se assim, menosprezou muito minha batalha. Mas a gente saiu vitorioso da batalha. Da guerra, né? Teve gente que, ah, eu preciso de você ter mais votos. Mas... Tem coisas do processo que eles já estão, fazem já parte do passado, mas que pesaram muito no meu dia a dia. Então, eu acho que eu saí vitoriosa porque a gente está lá, né? A gente vai estar lá. Então, assim, essa estratégia que eu usei foi certa. Apesar de ela não ter sido mais impactante. Mas ela deu certo. Pensei de ser mais um pouco. Pensei de ser mais. Mas como a federação não teve dinheiro, não teve força, não teve apoio de deputados, etc., que a gente buscou o tempo todo. Então, assim, ela se enfraqueceu ao longo da eleição. Mas a gente conseguiu o objetivo, tá? Que, para mim, era fazer dois vereadores, mas a gente só conseguiu fazer um. Mas a gente conseguiu. O objetivo, ele foi alcançado. Então, assim, a estratégia é você também ser atencioso com o outro, sabe? Reconhecer quem são os seus fiéis, as pessoas fiéis que estão ao seu lado. Porque ao longo do processo tem muita oportunista. Tem muita gente que se apropria, né? Da sua influência, do seu dia a dia. Tem muita gente que não quer ver você estar lá. Tem muita gente que não deseja de forma nenhuma a sua vitória. Mas é isso, né, Sibélia? A vitória não é só minha. Sibélia, eu estava numa palestra essa semana e que teve uma pergunta falando sobre trajetos de vida, de presente, passado e futuro, falando um pouco do evangelho, do Velho Testamento, do Novo e do Apocalipse, de tudo, desse contexto onde sempre se trabalhou a imagem de Jesus, desde o Velho. E aí eu fiz uma pergunta à oradora e disse assim, aí no acaso, ele vai em corte, disse assim, o acaso. Aí eu perguntei, o acaso existe? O acaso não existe. Então, tudo está aí, está escrito. Às vezes a gente tem, vai, volta, você se pergunta, por que, meu Deus, eu estou passando determinada situação? Mas tudo é necessário, sabe? Então, essa questão de planejamento, a única coisa que eu sei que eu vou ter, meu planejamento hoje, como eu falei aqui no princípio, sabe? Hoje, é estar cada dia mais perto das pessoas, em várias frentes, em várias plataformas, de vários jeitos. Porque, assim, Juliane, hoje, eu sou conhecida, mas eu preciso estar mais perto. Não é só conhecer de ouvir falar, é conhecer de estar na casa das pessoas. É conhecer de estar no Deró, no Sapé, no Amparo, no Bom Sucesso, de estar em todos os lugares. É conhecer de estar sendo visto. E uma das coisas que me aprisionaram, foi estar sempre em um postinho de saúde, não poder estar na casa das pessoas, não estar visitando. Apesar de estar aqui na rádio, mas eu não estava na casa delas. E as pessoas gostam da gente estar perto da casa delas, entendeu? Então, talvez essa seja uma das estratégias, viver a vida do outro. Tanto os problemas, quanto também a resolução dos problemas, entendeu? Acho que é isso. Talvez seja essa das melhores estratégias. É ser o mandato do povo, entendeu? E nessas pendências, você já viu algumas pessoas que não é bom andar junto, digamos assim? Que mostrou as garras, né? Não, tem uma coisa na vida, né? Que casamento eu tenho com o meu marido. A gente vive há 24 anos juntos, né? E são os meus compromissos. É a minha casa, é a minha família, são os meus cílios, é a minha mãe, é meu marido. O restante a gente vai vivendo. O que te faz bem, você continua. O que não te faz bem, você se afasta. Mas algum dia pode voltar a fazer bem de novo. E aí a gente vai construindo as relações. Política é assim. Você vê aí, coronel. Olha, Lula. A Lula estava ali falando que ele perdeu um cara de prefeitura. O povo está começando a cansar. Cansar. O povo só está conversando muito. Estão dizendo até que vai ser ali a Bolsonaro. Pois é. A Serene Neto saiu fortalecidíssimo da seleção. Tem da prefeitura, né? As maiores. O povo está cansado de falar muito, de fazer pouco. Chega de falácia. Hoje, como é que a gente apoia um candidato? A federação, com o PT e o PCdoB, está com o vereador Didi. Aí o povo do PT faz vídeo para o prefeito. Pô, gente. Sabe? Então você vê as controvérsias da política. Você acha que a gente está satisfeito com a situação, né? Respeito. Porque quem tem o poder é ela. Ela tem a razão. Ela buscou justo. Mas era para ter um meio termo, né? O que eu acho interessante da política, e não gosto, é a incoerência. Sabe? Porque, assim, as pessoas deveriam ter uma certa coerência. E aí?